Mega Maker. Olá pessoal, bem-vindos. Então neste vídeo vou ensinar aqui o passo a passo como é que nós conseguimos triplicar os nossos tokens aqui através da Mega Maker. Então pessoal, neste momento o token Maker Flip está aqui a 5 dólares e 69. Lembrando que isto é um token deflacionário que quer dizer o quê? Que quando nós fazemos aqui uma contribuição em staking, 50% do valor das moedas é queimada e então deixa de estar em circulação. Nós podemos ver aqui dentro da Polygon Scan, dentro da blockchain, da Polygon Matic, que neste momento já não existe 50 milhões. Existem então 49.546.000 moedas em circulação. Quer dizer que cada vez mais as moedas ficam mais escassas e o preço sobe. A tendência do preço é subir ainda mais. Então para isso o que é que nós precisamos? Uma carteira descentralizada. Vocês podem fazer também o Wallet Connect. Podem entrar através da SafePal, portanto de uma carteira fria também. Pode ser a Tangent Wallet, pode ser a Ledger, pode ser a Trezor, pode ser a carteira que vocês tenham descentralizada. Então meus amigos, para isso o que é que nós vamos precisar aqui na nossa carteira? Vamos precisar então de ter Matic, portanto estamos a falar dentro da blockchain da Matic e temos que ter Matic. Temos que ter também aqui o token adicionado, está aí tudo na descrição, basta copiar e adicionar aqui o token, o contrato, o Maker X também vai ser preciso e o FTKX que é a moeda da queima que eu dou de graça para todas as pessoas. O grupo está aí na descrição do WhatsApp, entrem lá e peçam-me então as moedas para queimar o NFT. Lembrando que o NFT é real, já mostrei aí o comprovativo, como é que nós conseguimos ver o NFT na nossa carteira e os benefícios que nós temos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer aqui uma contribuição em 12 meses, ok? Eduardo, qual a diferença? Portanto, temos aqui 20 meses, vocês não precisam da outra moeda, ok? Que é a moeda de Boost, que é o Maker X, vai-nos então aqui acelerar, em vez de nós estarmos à espera dos ganhos em 20 meses, vamos fazer em 12 meses. Ó Duarte, mas vou ganhar a mesma coisa? Sim, vocês vão ganhar 3 vezes mais as vossas moedas, mas aqui em 12 meses também vão ganhar a mesma quantidade, 3 vezes mais, mas tem então a questão, quando nós clicamos aqui para contribuir, estão a ver? Eu tenho aqui 2.8 MKPF, mas eu preciso de 9.87 Maker X, que é então 20% do valor que eu estou aqui a depositar em MKPF, 16 dólares, 20% de 16 dólares é 3 dólares e 25. Então, o que é que eu preciso? Vocês podem fazer tudo na Metamask, eu vou fazer aqui na Uniswap, preciso fazer na Uniswap, ligamos a carteira e aqui nós vamos selecionar o token Maker X, também adicionamos aqui o token através do contrato e aqui nós temos que colocar, ok? Pessoal, se vocês tiverem, por exemplo, o SDT na rede da Matic, vocês podem também colocar aqui e trocar por Matic, basta colocar o SDT em cima, Matic em baixo e fazem aqui a troca. Aprovem então a transação na vossa Metamask e dessa forma já conseguem também fazer aqui a troca de Matic por o SDT e vice-versa, o SDT por Matic, ok? Vocês também podem trocar MKPF por o SDT, vocês escolhem a moeda. Então, vamos lá, vamos aqui assinar a mensagem na carteira, ok? Vamos aqui na Metamask, clicar em assinar, aqui em baixo, sign, esperamos aqui a troca, confirmamos a troca mais uma vez, portanto, temos a aprovar os gastos, assinar e confirmar a troca. Aqui, pronto, está feito. Lembrando que a rede da Matic são apenas alguns cíntimos de dólar para fazer tudo isto. Pronto, sucesso na troca. Agora sim, já não tenho dólar. Agora faço o quê? Coloco aqui o Matic e aqui em baixo vou colocar o token Maker X. Porquê? Porque eu preciso de 3 dólares em Maker X. 5 Matic dá 3,24. 3,24, 5,1. Pronto, vou deixar assim, 3 dólares e 31, faço a troca. Portanto, lembrem-se sempre, para 12 meses nós precisamos de 20% da quantidade de moedas, ok? Ou do valor em dólar que vocês estão a colocar, então a fazer o staking de MKPF. Pronto, então está feito. Já tenho então aqui na minha Metamask MKPF, como podem ver, 12,86 e tenho o Maker X, 3,44. Agora sim, volto cá, vou clicar outra vez, contribuir agora, clique aqui no máximo e agora sim já consigo fazer a contribuição. Pronto, vamos confirmar na Metamask e está feito. Pronto, não é algo difícil, basta vocês seguirem aqui o passo a passo, lembrando que vocês estão a gastar aqui 20% daquele token, tudo bem, mas vocês vão estar a ganhar mais quantidade de moedas, porque é assim, a quantidade de moedas que vocês iam receber, que é 3 vezes mais durante 20 meses, vai ser então aumentada. Por exemplo, se vocês tiverem um NFT, que já vou falar dele agora. Por exemplo, se vocês tiverem aqui um NFT, vamos aqui aos NFTs, para vocês entenderem quando é que vão receber. Portanto, vocês colocaram ali, se vocês colocaram apenas 10 dólares, quando é que vocês podem fazer o claim? Porque é assim, não é preciso estar à espera 12 meses ou 20. Então, com este NFT, ao depositar ali, ao fazer contribuição de 10 dólares, vão estar a ganhar a cada 60 dias. E também vão estar a ganhar e a participar da Global Pool, que é um ganho extra, todos os dias, 4%. E se for aqui o bronze? 40 e 40 dias e Global Pool 6. E se vocês colocarem o silver? Que é então uma contribuição de 100 dólares, já conseguem estar aqui a ganhar a cada 30 dias. E se for o gold? Vejam lá, o gold. Então, a contribuição já é 500 dólares e já estão a ganhar a cada 20 dias. Eduardo, tem menos? Tem, meus amigos. Tem aqui o Esmeralda, que é a contribuição 1000 dólares e estão a ganhar a cada 15 dias. Titânio, a cada 10 dias, mas é 5000 dólares. E o último NFT é o Black Litânio a cada 5 dias. Contribuição, 50 mil dólares. Pessoal, mas atenção, digamos que a moeda, esta moeda salta para, sei lá, 100 dólares, 200, 300, 400, 500 dólares. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vocês podem fazer um minting do NFT. Estão a ver aqui que por baixo do ouro não está verificado. Por quê? Porque nós conseguimos fazer, então, esta verificação só na segunda-feira. Portanto, às 21h, hoje, domingo, vocês que estão no Brasil, podem, então, fazer um minting do NFT e fazer, então, a verificação. Tendo que ficar verdinho aqui por baixo. E em Portugal, a 1h. Portanto, vocês têm das 21h de Brasília até às 20h59 de Brasília de segunda-feira. Portanto, têm 24h para poderem fazer upgrade. Oh, Duarte, o que é que eu ganho? Como eu disse, vocês vão estar aqui a acelerar. Estão a ver? Isto é, em vez de esperar 60 dias, vão esperar 30, 40, sei lá, 10. Depende da contribuição. Eu neste momento tenho 688 dólares. Quero dizer que eu estou com o NFT de silver, que eu a cada 30 dias consigo sacar. Ok? Mas, então, amanhã, segunda-feira, vou fazer aqui o minting do ouro e já vou conseguir sacar a cada 20 dias. Outra coisa, para fazer a queima, vocês têm de queimar aquele token que eu disse, que envio para vocês. Vocês enviam a vossa carteira, eu envio a quantidade. Por exemplo, se for o comum, 10 dólares, é 2 moedas. Se for aqui o bronze, 10 moedas. E vai, então, subindo. Ok? Por exemplo, este aqui, o ouro, é preciso 100 moedas. Portanto, eu envio essas moedas. Portanto, eu já fiz a queima aqui de 200 moedas. Por isso, é só, na segunda-feira, só clicar aqui em cima neste botão. Aqui. Ok? Só isso. E se vocês quiserem saber quanto é que vos falta para o próximo nível, para o próximo NFT, basta clicar aqui em baixo. Olhem aqui. Para a Esmeralda, falta-me 209 dólares. Eu tinha de fazer aqui uma contribuição 209. E depois, na segunda-feira, fazer, então, o quê? Ativar lá o NFT. Fazer o minting. Aqui, como vocês podem ver, vocês podem estar a sacar o valor que tiver aqui, que é da Global Pool, O que é, então, a Global Pool? Todas as pessoas que estiverem aqui a depositar, a contribuir, é, então, enviado 10% para essa Global Pool e distribuído por todas estas pessoas. Olhem aqui. No botão Home, conseguimos ver, então, quantos NFTs existem. Ok? Que são 7. E quantas pessoas existem em cada um. Portanto, se vocês estão aqui, onde tem mais, 2.223, 10%, então, vai ser distribuído, então, por todas estas pessoas. E aqui é só 4%. Vocês ganham 4%, mas isto é, dividido para aquelas pessoas todas. Portanto, vai ser muito pouco. E quanto maior, então, for o vosso NFT, vai haver menos pessoas. Olhem aqui, por exemplo, no de 5 mil dólares, 215. No de 50 mil, só tem 26 pessoas. Portanto, quanto maior o NFT, mais ganham. Então, aqui vocês podem fazer o claim, de terça a domingo, basta clicar aqui em claim, e este valor vai para a vossa Matamask, em MKF. Vocês podem trocar, podem vender, podem voltar aqui a contribuir, se quiserem, a partir sempre de 10 dólares. Estão a ver? Estou a fazer aqui o claim. Podem fazer o claim, então, como eu disse, de terça a domingo. Pronto, sucesso. E o valor vai-me aparecer aqui. Aqui está, 0.16. Pronto, é pouco, mas, como eu falei, depende sempre do vosso NFT. Se vocês tiverem um NFT maior, claro que os ganhos da Global Pool vão ser maiores. Por exemplo, aqui, eu vou estar a receber, todos os dias, isto é, de terça a domingo, 15%, ok? E depois posso estar a sacar os meus ganhos, isto é, durante 12 meses, a cada 20 dias, ok? Vejam lá, aqui, a cada 20 dias. Ó, Duarte, eu posso ter um depósito aqui em 20 meses e posso ter em 12, podem, sem qualquer problema. Olhem aqui, eu tenho em 20 meses 100 dólares, em 12 meses tenho 688 dólares. Pronto. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar na descrição o grupo do WhatsApp, vou deixar também o canal do YouTube que eu criei, para vocês poderem tirar as vossas dúvidas também lá, tem vários vídeos passo a passo, como criar a carteira, como comprar o SDT ou o Matic lá na Binance, enviar para cá, para a MetaMask, fazer contribuição, tudo isso. Se vocês tiverem dúvidas, também podem entrar em contato comigo, abrimos um Zoom, uma sala do Zoom, e vocês podem partilhar a vossa tela e eu ensino aí o passo a passo. Lembrando que vamos ter aí um novo produto aqui da MegaMaker, onde vamos poder fazer arbitragem de forma também descentralizada, onde todos os ganhos vão ficar na nossa MetaMask. Se vocês tiverem, se quiserem saber mais, entre lá no grupo e vejo no próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.